Estou seguindo Atrás o mundo, Jesus à frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus à frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo Aquela linda salva de palmas Meus amigos, o Senhor Jesus nos deu uma direção muito grande João 14, 23 Que a gente devia colocá-la como norma da nossa vida Se é que nós queremos ser amados pelo Pai E ter Ele, o Senhor Jesus, morando em nossa vida Versículo 23, João 14 Jesus respondeu e disse-lhe Se alguém me ama, guardará minha palavra E meu Pai o amará E viremos para ele e faremos nele morada Veja como é que é simples ter Deus em nós Você não precisa passar longas noites Orando pelos montes, pelas cavernas Gritando igual alucinado Você tem que guardar a palavra do Senhor Para provar que você ama Ele Na hora que você entende o que Ele quer que você faça E você se compromete com Ele E vela sobre aquilo E se esforça por cumprir Você faz o que é necessário Aí o que acontece Se alguém me ama Guardará a minha palavra E meu Pai o amará E viremos para ele e faremos nele morada Versículo seguinte Quem não me ama Não guarda as minhas palavras Não guardou é porque não ama Jesus Eu quero saber do que Jesus falou Eu quero saber de curtir a vida Vai, continua Você está desperdiçando a sua melhor fase da vida Depois quando não tiver mais jeito Você vai suplicar e talvez não encontre mais A resposta de Deus Quem não me ama Não guarda a minha palavra A prova que não ama é porque não guarda Ora, a palavra que ouviste Não é minha Mas do Pai que me enviou Essa palavra veio para fazer de Jesus um vencedor Para Ele dar solução a todos os problemas Ele nunca perdeu uma batalha Nunca fracassou na oração Ela veio para nós para a mesma coisa Agora, Jesus dava atenção Ele disse A palavra que eu vos digo Não as digo de mim mesmo Eu não dou opinião pessoal E que a maioria de nós dá opinião pessoal Olha, não adianta o que eu posso achar Eu sou muito limitado Eu sou humano igual a você Sou limitadíssimo Mas Deus diz dessa maneira Por que a gente não vai crer agora E vamos clamar a Deus Para Deus resolver essa situação Porque aí o Senhor Deus tem compromisso Isso agrada a Deus Então nós temos aqui a orientação Se amamos a Deus Guardamos a palavra Se não guardamos É porque não amamos E aí não temos o Pai conosco Não temos o Filho conosco Só tem tribulação Mas com o Senhor Deus Nós só vamos ter sucesso Vamos esquecer de sermos religiosos Ficar imitando os outros Que os outros fazem Às vezes nem fazem direito E a pessoa acha que é bonitinho Mas o que Deus fala com você É o certo Ali não tem erro algum E você vai conseguir a sua vitória Vamos ver uma pessoa Que foi abençoada Numa das minhas reuniões Por favor William, o que Deus fez? Uns quatro meses Eu estava fazendo um trabalho em casa Estava usando umas luvas Quando eu terminei Tirei O dia estava quente Fui lavar a mão E eu comecei a perceber Que esse dedo Ele se move Mas não acompanhava O ritmo dos outros E agora Está funcionando Direitinho Está funcionando E vai continuar funcionando Glória a Deus E vamos aplaudir A Jesus na pessoa Mas tem outra pessoa Que foi abençoada Roda o outro estimulho Por favor Em nome de Cristo O que aconteceu com você Valdemir? Passou Essa mão? É Ela não Fechava assim não Entendeu? Ela ficava só Fechava até onde? Só assim? Só assim Há quanto tempo Que ela não fechava? Já faz uns Uns oito anos Então até onde você fechava? Só aqui E agora Valdemir? Agora ela está Não tem jeito pessoal É o Senhor Jesus Onde é que o homem Pode fazer uma coisa dessa? Só mesmo a fé em Cristo faz Agora fez lá por ele Não vai fazer por você Que está aqui na igreja Você que está me assistindo Em qualquer lugar Você sabe que hoje Nós estamos atingindo 162 nações Nós estamos lutando Aqui onde a gente está No globo completo E já estamos traduzindo Para muitas outras nações Para poder O trabalho está grande pessoal Vamos continuar fiéis Para a gente poder Atingir os outros Na língua deles Então onde quer que você esteja Agora nos assistindo Você pode ser abençoado Em nome de Jesus E às vezes a pessoa assiste Tem um pastor americano Que me convidou Para ir no programa dele Tem uns cinco anos Depois do programa Eu quero falar com você Eu esperei Ele falou assim Soares Eu não falo a sua língua E nem o espanhol Porque o programa É traduzido em espanhol Mora lá em Miami À meia hora O programa Meia noite Entrava no ar o programa E disse Eu fico na televisão Assim Deus eu recebo Eu recebo Não sei quem está falando Não é coisa boa Eu sentia que você era de Deus Eu precisava conhecer você E tornamos os amigos Por causa disso Ele disse Mas toda noite Depois que eu assisto Eu vou dormir Mas primeiro Eu tenho que receber E com tantos outros programas Na língua dele Mas ia para o espanhol Porque ele bateu no coração Que de você Eu ia ser abençoado E quanta gente Deve estar fazendo A mesma coisa por aí Que Jesus abençoe Todos eles Em nome de Cristo Uma mulher lá de Nazaré Onde Jesus foi criado É brasileira Casada com Palestina Ela me telefonou uma vez E o marido Não fala uma palavra Em português Ela acordou cinco horas da manhã E estava na RIT Que a RIT pega lá A RIT Europa Aí ele estava assistindo O que você está fazendo Você não entende Eu não sei o que ele está falando Mas eu estou dizendo Eu recebo Eu recebo Eu recebo Mesma coisa Então Deus está abençoando E bendito seja o nome Se fosse na justiça de Deus Porque Deus é justo Enquanto você tiver Alguma coisa Alguém tiver Alguma coisa Com ele Eu errei Eu errei Me perdoa Porque senão ele pode Entregar ao juiz O juiz julga Manda o oficial Te colocar na prisão E você fica oprimido A vida toda Então Deus livra Na justiça Livra-me na tua justiça O salmista disse Em fase que eu escape Além de livrar Tem que fazer Está aquele empurrão Porque às vezes Nós ficamos Com a lembrança Do passado E não escapamos Não, mas ainda não está Aí Deus faz Inclina os teus ouvidos Para mim E salva-me Ele não queria cair mais Deus, eu estou preso Nessa tentação Ela pode voltar Pode me oprimir de novo Eu preciso que o Senhor Inclina os teus ouvidos O Senhor ouça o meu clamor O Senhor entenda A minha situação E faz com Deus E me salva Simplesmente E salva-me Eu preciso de salvação De libertação Um dia eu mostrei Um vídeo desse De milagre Para uma autoridade Do Brasil Que não falou o nome Era que tem que falar um dia Ele ficou tão impressionado Missionário Isso foi libertação Isso foi libertação É libertação O homem tomou um susto Quando viu a coisa Não sei se foi problema Igual ao que estava passando Mas ele E não é de Jesus não E ele confessou Foi isso que Jesus faz Vou falar em Jesus fazer Deixa eu orar com você agora Pai Em nome Do Senhor Jesus Que o conselho Desse salmo Seja aplicado No nosso coração Pai Nós precisamos Ser livres Pela tua justiça Pai Ajuda-nos Seguir O ritual Do arrependimento E Deus Faz Com que nós Escapemos Livra-nos E faz Com que nós Escapemos Nós precisamos Ó Deus De escapar Inclina os seus ouvidos Para cada uma pessoa Que ora agora E salva Eu vou abençoar Essa pessoa Em o nome De Jesus Seja abençoado E você diz Amém Glória a Deus Por isso Cadê o Fernandes Vem cá Fernandes Você sabe que Ontem aqui Nós numa gravação Aí eu contei Para o Fernandes O que um conterrâneo Dele fez O cara ganhou O prêmio Do mais inteligente Do mundo O baiano É brincadeira não Você gostou daquela? Gostei Você sabe que a ONU Reuniu Pediu toda a nação Para mandar um sábio Que ele resolveu O problema Dos e-mails Que a pessoa Se perde a senha Perdeu A senha Como é que ele Ele recupera a senha E cada um Deu uma sugestão Aí o americano Chegou lá O negócio é colocar Colombo Porque o Colombo Descubriu a América Mas eles lembram Muita gente não lembra disso Aí veio o russo O russo Põe Gagari Foi o cara que andou No Sputnik Em volta do mundo Aí Tá bom Veio o africano Põe o Mandela Aí veio O brasileiro O baiano O que nós devemos Colocar Põe a incorreta Aí o pessoal Começou a gagalhar A gente Por que estão rindo Mas que nome esquisito É só você esquecer O parte de qualquer coisa Que aparece lá Ceia incorreta Você lembra da senha Mas ele tava no hotel Vai escutando E ele era muito curioso O colega dele É seu primo Meu primo O Zezinho É o Zezinho O Zezinho tava no hotel Muito curioso Aí tava Rapaz Você viu A Miss Universo Agora É a venezuelana Mas o ano anterior Foi a colombiana O ano anterior Foi a angolana Foi isso aqui Ele falou assim Ó gente Isso é Miss Universo Por que que só tem Mulher da terra O baiano não é fácil não O que que nós vamos Cantar agora Santa Verdade Palavra da Salvação Essa que é a melhor Da história Vamos dar pra Jesus Uma linda salva de palmas Vamos lá É alegria total gente Com Jesus Essa é a Santa Verdade Palavra Santa Verdade Palavra de salvação Que me libertou da angústia E me livrou dos laços da paixão Santa Verdade Ninho de felicidade Fez de mim um guerreiro Vitorioso Um novo homem Com ser sem maldade Um dia eu me enganava Nas trilhas deste mundo Caminhando sem destino Sonhando vaidade Pensando no impossível Que era inatingível Cansava-me de tanto imaginar E ao acordar Eu me frustrava ao ver Que os meus sonhos Não iriam se realizar Tudo isso fazia o meu coração Sofrer sem nada poder dizer Santa Verdade Palavra de salvação Que me libertou da angústia E me livrou dos laços da paixão Santa Verdade Ninho de felicidade Fez de mim um guerreiro Vitorioso Um novo homem Um ser sem maldade Um dia eu me lembrei Do que diz a Santa Escritura O livro da verdade pura Que não faz mal a ninguém Acreditei e resolvi deixar Deus agir em mim também E agora pacientemente Aguarda sua linda obra Que nada tem a ver Com a mentira da velha cobra Pois o que Deus faz Nada falta e nada sobra Santa Verdade Palavra de salvação Que me libertou da angústia E me livrou dos laços da paixão Santa Verdade Ninho de felicidade Fez de mim um guerreiro Vitorioso Um novo homem Um ser sem maldade Quem crê nessa verdade Levanta a mãozinha Diga eu Pela fé Já posso vencer Então faz assim Eu sei que pela fé Já posso cantar E de prazer gritar O meu Deus A de mim honrar De me conceder Seu bem Então no ninho de felicidade Obrigado, obrigado e amém Então no ninho de felicidade Obrigado, obrigado e amém Santa Verdade Palavra de salvação Que me libertou da angústia E me livrou dos laços da paixão Santa Verdade Ninho de felicidade Fez de mim um guerreiro Vitorioso Um novo homem Um ser sem maldade Fez de mim um guerreiro Um novo homem Um ser sem maldade Aleluia Glória a Deus Obrigado Irmãos, hoje nós vamos Fazer um acordo aqui Em nome de Jesus Aqueles que Deus chamar E você não vai Dizer isso para ninguém É o seu coração Para você ter o selo Da construção lá do templo Da unção do templo E o que é isso, missionário? É um compromisso com Deus Mas vamos ver como é que andam as obras lá Roda um pouquinho aí Em nome de Jesus A reportagem Hoje vamos falar sobre as escavações Que acontecerão no miolo do terreno Do templo das nações Em breve, as escavadeiras vão retirar a terra De toda a área que vocês estão vendo Para a construção do grande estacionamento Esse processo acontecerá Enquanto a parede diafragma fica pronta Como explicamos anteriormente É ela que dá a sustentação necessária Durante a escavação do terreno Observe a diferença de cores Que existe entre as camadas de terra Pois é, a natureza de Deus É completa e surpreendente A primeira parte é composta de uma terra seca E conforme a profundidade Ela fica argilosa pela umidade Preservando os nutrientes naturais desse solo Essa água encontrada na parte mais funda Será bombeada para manter a terra sempre firme Conversamos com o operador de retroescavadeira Valter Rodrigues de Jesus Ele conta como é fazer parte dessa obra tão especial Eu trabalho com essa reta escavadeira aqui Eu abro a vala aí para fazer a moreta guia Que é para os grã-michel ali estar cavando E limpando a obra também Eu me sinto muito feliz Assim, trabalhando assim na obra de Deus Um templo muito grande mesmo Vai salvar muita alma, eu creio É uma alegria saber que há pessoas de Deus Trabalhando nesse lugar Pois assim, o nome do Senhor Jesus Será exaltado do começo ao fim É uma pequena reportagem Glória a Deus Mas vamos chegar lá Já teve dia nessa semana Que saíram mais de 100 caminhões de terra Mas daqui um dia vai sair mais de mil e dois mil São 36 mil viagens E nós estamos calculando em seis meses Até o buraco tudo pronto Para depois então Aí começa a erguer o templo ali Leva quanto tempo? Três, quatro anos A gente não sabe o que Mas vamos deixar sem pressa Deixar fazer a coisa como tem que ser feita E a minha oração Espero que se ora também Porque não haja um acidente Que a coisa muito triste É quando um ser humano se machuca Ou até perde a vida Nessas obras grandes costumam acontecer Mas que isso não aconteça ali em nome de Jesus Abençoa Jesus E até orando para todo mundo Deus preservar Igual fez com o velho Simeão Que depois que viu Jesus Agora despede o teu servo em paz Eu tive um carpinteiro Que trabalhava na igreja Um dia ele chegou missionário Sábado eu fiquei feliz Domingo eu orei Deus pode me despedir Porque só sabe que eu tinha uma filha solteira Que não casava Eu disse Deus Eu quero vê-la casada E eu casei ela sábado Em missionário Deus me segurou até hoje Uns dois meses depois O homem foi embora Eu sei que foi ele que me segurou Mas então meu irmão O que eu quero que você faça Você que é da igreja Eu não vou ficar desesperado Pedindo ajuda Assim Eu quero que você sinta de Deus E faça um compromisso Igual o patrocinador Ninguém é patrocinador Porque nós forçamos Não Porque a pessoa Sentiu e se inscreveu E nós já estamos em 162 nações Que você sinta e deposite no banco A mão direita depositando A esquerda não tomando conhecimento Pode ser semanal Mensal Do jeito que você se sentiu de Deus E Deus vai nos dar Perder essa oportunidade Vai ser perder A grande oportunidade da sua vida Você não vai trazer o recibo para nós Nós não queremos ele agora No dia que for Você pode até trazer uma cópia Mas o recibo mesmo fica com você Quando a fome inaugurar Vai ser 31 dias de inaugurações 31 dias de festa O mês todo E aí eu quero que você Leve os recibos Pode ser um, dez, cem, sei lá quantos forem Vamos juntar com todo mundo Vamos compactar E vamos esconder Em algum lugar do tempo Já preparado para isso Ainda não sei onde a gente vai preparar Vamos dizer que daqui 500 anos Mil anos Se Jesus não voltar Alguém vai fazer lá E descobre Ah, esse foi o povo Que ajudou a Deus E naquele tempo Os nossos descendentes Estarão por aqui Vai ter os errinhos por aí Os pedrinhos As mariazinhas Quer dizer E aí Deus vai abençoar mais ainda Nós e a nossa semente E missionário Então me dá a conta Lápis e papel na mão Anota que vai ser bom Mas é o que você sentir Sem obrigação Eu quero ver A maturidade do nosso povo Sem deixar o patrocinador Porque senão a obra para Eu prefiro parar O tempo do que parar o patrocinador Porque o patrocinador Nós estamos ganhando vidas E vidas que podem se perder E nós não temos tempo Para perder com isso O banco é o Bradesco A agência é qualquer uma Você vai e diga assim Eu quero fazer um depósito Para a agência Onde nós temos conta É 3378-2 É a agência 3378-2 E a conta É 153296-0 153296-0 153296-0 E fica aí Você e Cristo agora E Deus vai nos abençoar Eu já tenho feito as menções aqui Estou vendo dia a dia Como é que está caindo lá Já tivemos surpresa agradável Gente que pôde ajudar com mais E ajudou Eu quando era jovem Era corretor A minha igreja no Rio Estava fazendo uma igreja Em Botafogo Olha Um prédio de oito andares E eu pus muito a minha fé ali Quando eu passo lá Tem nas paredes Tem a minha fé Em nome de Cristo Que Deus abençoe eles muito Para a glória do Senhor Vamos para o Salmo 94 Eu estou num trabalho bonito Todo dia, meio dia Na RIT No canal da nossa TV O canal da juventude cristã Estamos nas parabólicas Estamos em todos os Estados Unidos Em toda a Europa Norte da África Oriente Médio Em todo o Brasil Periscope também Facebook Segunda a sexta Então diz assim O Salmo 94 O salmista fazendo uma oração Ó Senhor A quem a vingança pertence Ó Deus A quem a vingança pertence Mostra-te Esplandecentemente Tudo que acontece O ruim em nós Deus executa A vingança dele A vingança de Deus Não é contra a pessoa Que nos fez o mal É a nosso favor Lógico Contra o demônio Mas em recompensa Nós vimos aqui Nos dois cultos anteriores Que o Jacó Trabalhava Para o sogro dele Labão Trabalhou sete anos Para poder casar com Raquel O Labão Enganou Teve que casar com Leia Teve que trabalhar Mais sete anos Quatorze anos Para ter a amada dele Acho que foi o dote Mais caro do mundo E depois Para ele poder Fazer a vida dele O Labão Mudou o salário Dez vezes Está lá em Gênesis 31 Não vou pregar Minha mensagem Para você Mas teve um fato bonito Ele falando Para as mulheres dele Quando ele ia sair Primeiro porque Os cunhados Começaram a falar mal dele O sou começou A tratá-lo indiferente E Deus mandou Volta para a sua terra E chamou as mulheres Dizendo Vocês sabem Como eu trabalhei Com o seu pai de vocês Com toda a minha força Ele não economizou Apesar dele ter mudado O salário dez vezes Deus não deixou ele Me fazer mal Deus vingava Como é que Deus fazia? O Labão diz assim Jacó O seu salário agora Vai ser toda ovelha Cordeiro Que nascer listrado Está bom Obrigado E tem uma história Aqui na Bíblia Que fala Que ele fazia realmente Mas eu acho que aquilo Era para inglês ver Por causa dessa palavra Ele pegava Varas de álamos E tiravam as tiras E colocava onde as Ovelhas primham E bebiam água Elas estão lá E estavam olhando para ir E ficava listrado Mas é só para a pessoa Ver o humano Porque Deus fazia a obra E como é que Deus fazia Os machos Quando iam cobrir as fêmeas O salário Qual que é O Labão Meu salário É listrado Todo listrado é meu Você não vai mudar Não Agora é seu Aí só nascia listrado Porque Deus fazia os machos Malhados E salpicados No tempo do si Não ter desejo Tirava o desejo deles Isso acontece no si Sabe que com animais É assim Então eles Como se conversasse Um outro assim Você não vai? Não, não Eu vou dar um passeio Porque eu quero ir ver campo Essa vez agora Passeava Aí o Labão Ficava louco Não, mas só nasceu Agora listrado Jacó É malhado agora O seu salário Tá bom Eu aceito Deus tirava o desejo Do listrado Salpicado E assim foi Ele falou lá no Gênesis 21 Ele me mudou o salário Mas Deus não deixou Ele me fazer mal Qual é A lição aqui É essa aqui A quem a vingança Pertence Meu irmãozinho Deus mostrava-se Resplandecente O que que é isso? Deus operava Da maneira dele Alguém está lhe roubando Alguém está lhe subterno Algo Está lhe sujando o nome Não tem o menor temor Deus vai vingar você Como é que é a vingança? Com Jó Ele devolvia o dobro Do que o diabo roubou de Jó Roubou os filhos Roubou os bens Roubou a saúde de Jó Deus devolveu em dobro para o Jó E ele está dizendo aqui O salmista Que a vingança Pertence a Deus Agora Deus Ele tinha que pedir E crer Jacó tinha que crer O anjo disse assim Jacó Levanta os teus olhos Nos sonhos E vê Os bodes salpicados Malhados E listrados Então Labão dizia O listrado é seu O Jacó levantava os olhos dele Naquela visão que Deus dava E proibia E Deus cumpria a palavra Que se era malhado Que o salpicado O listrado Fizesse a cobertura Se era listado Que o malhado E o salpicado Fizesse Se era salpicado Que o malhado E o listrado Fizesse Era conforme Ele determinava Aqui o salmista Está determinando Dizendo Mostra-te Resplandecente Porque lá em Salmo 18 47 Aí foi o rei Davi Falando Aqui é o salmo 94 O salmo 18 47 O salmista Aqui o Davi Ele tinha Essa mesma instrução De Deus E dizia o seguinte É Deus Que me vinga Inteiramente Acabou Meu irmão Não aceite Pela metade Não Quais são Os seus sonhos Os meus sonhos Missionários São muito grandes Que Deus tem me dado Eu pela fé Eu vejo Que eu posso Crescer muito Eu posso regular Acertar as coisas Na minha família Eu posso Prosperar Eu posso Conseguir isso Então você tem que Levantar os seus olhos A sua capacidade De ver De tomar posse Nisso que Deus lhe mostra E assumir Porque Deus vai lhe vingar Inteiramente E quando a obra Chegar na metade Não diga Agora basta Não, não basta Tem que ser completa Igual Deus falou Dez vezes O Labão mudou O salário dele Ele já estava rico Vamos dizer Na primeira vez Só nasceu o listrado Na segunda vez Só nasceu o pintado Ele não devolveu não Era dele Era aqui Terceira vez Só malhado Então já chego O Labão mudou de novo Não, eu vou até o final Ele se fizesse Mais onze vezes Mais doze Mais treze E ia tantas vezes Quando fizer Tanta piá Roubar o genro O Senhor Deus Vingaria ele Completamente É Deus que me vinga Inteiramente E faz mais Sujeito os povos As autoridades Do reino das trevas Debaixo de mim Em outras palavras Quem está com Deus Quem está servindo a Deus Quem está no comando Da coisa É Senhor Sobre a situação Mas eu ainda Não sou missionário Aí nós vamos Para o Salmo 71 Que nós ainda vimos Ainda há pouco Salmo 71 O versículo É o 2 Livra-me Na tua justiça Deus Eu quero fazer A minha parte Lógico Você nunca vai fazer Algo Que Deus então Fará o milagre Mas Deus Por outro lado Só pode fazer O milagre Quando você faz Aquilo que ele quer Que você faça Que é crer Jacó Você não tem que Brigar com Labão Você não tem que Agora provar Que ele é desonesto Nos seus sonhos Levanta os seus olhos E veja Você que vai determinar É malhado Eu tiro o desejo De todos os outros É o listrado Os outros que vai Aquele é que é A sua benção Você toma conta Ô meu irmão Toma conta Não fica de braço Cruzado não Não fica Cruzado no sentido Pode cruzar o braço Que é vontade Mas na vida Sem fazer nada Não vai fazer alguma coisa Você vai assumir Deus Eu não estou satisfeito ainda Eu ainda não cumpri Os meus sonhos Na obra de Deus Na sua vida Na vida secular Sua vida financeira Conjugal Eu preciso Pai Me realizar Agora me dá os sonhos E Deus dá E você então procura Então vai ser dessa maneira Porque ele vai lhe vingar Completamente Ele não vai vingar Pela metade não Ele vai lhe vingar Inteiramente E ainda vai sujeitar Os povos Aqueles que tem autoridade De parte da sua autoridade A sua palavra Será superior Voltando ao Salmo 94 Onde começamos Ó Senhor A quem a vingança pertence Ó Deus A quem a vingança pertence Repetiu É para acontecer rápido Mostra-te Resplandecente Mostra-te como O verdadeiro operador Porque é nesse Brilho da fé Que você precisa ver Deus É que a coisa vai acontecer Vamos orar Pai Obrigado A vingança pertence a Ti A devolução em dobro Em triplo Em quadro Deus Deus no que for Nós precisamos Da resposta Do Senhor Mostra-te Resplandecente Na cura Dessa pessoa Pai Deus Esse poder Maligno Vai Aguentar O brilho Da Tua luz Porque o Senhor Está fazendo Uma obra Nessa pessoa Agora ela está Voltando para casa Agora ela está Agindo na Tua Justiça Pai Não há como Inimigo impedir Porque é uma Operação divina E quando o Senhor Opera O demônio Perde E está perdendo Agora Pois Pai A minha bênção Agora é para Todo aquele Que está orando Toda aquela Toda pessoa Onde quer Que estiver Neste momento Deus Eu determino O desfazimento Dessa obra maligna Porque Tu Senhor Sujeitaste Debaixo Dos nossos pés Os povos As autoridades Não tem Uma voz Não tem Uma linguagem Agora Que é maior Do que a linguagem Da fé E no nome De Jesus Cristo Nós paralisamos Essa obra maligna E ordenamos Agora Pai Ajuda Essa pessoa A levantar Os olhos Nos sonhos Dela Como disse O Teu anjo E ver A Tua obra Em nome De Jesus Amém Glória a Deus Veja o Sal O Gênesis 31 Só um versículo Que eu falei Que eu não ia pregar Sobre ele Mas tudo aqui Fazia Tinha que fazer A remissão Porque tudo Estava aí Versículo 11 e 12 E disse-me Um anjo de Deus Em sonhos Jacó E eu disse Eis-me aqui E disse ele Levanta agora Os teus olhos E vê que todos Os bodes Que cobre o rebanho São listrados São picados E malhados Só tem esses três Você escolhe qual Em outra palavra Porque tenho visto Tudo que o Labão Te fez Deu o poder Na mão dele O poder Está na sua mão Nos sonhos Que Deus lhe dá Levanta os olhos E vê Quais são as oportunidades É essa senhor Está determinado Deus vai cumprir A palavra Olha Curitiba está chegando O dia agora Segunda-feira Dia 19 Eu vou estar com vocês Seis e meia da tarde Vou fazer a reunião De cura Libertação Prosperidade Tudo junto Vai ser uma festa Em Curitiba Venha Merece até você Pedir o patrão Para te deixar Ser um pouco mais cedo Para você não perder O início da reunião Vir mais cedo Fechar o comércio Mais cedo Que vai ser muito abençoado Em nome de Jesus E que a 2 de novembro Será em Salvador Lá na Fonte Nova Depois não vou falar Mais sobre isso E vamos agora A novela da vida real Por favor Neucia é evangélica Há 12 anos Mas houve críticas Porque nada muda Na vida dela Eu pegava o meu pagamento O pagamento não dava Fazia a compra Pagava às vezes Uma água Uma luz E acabava o dinheiro Não tinha dinheiro mais E mesmo eu devolvendo o dízimo Não ia Não andava Tinha mês Que eu recebia meu pagamento Não sobrava nem 10 reais Às vezes eu queria vir na igreja E eu não tinha dinheiro Para vir para a igreja Os vizinhos também Sempre falavam Ah, isso daí está indo na igreja Mas ninguém via diferença Minha casa era parada Era piso assim, bruto Eu não tinha condição De comprar o piso A casa dela Estava numa situação Assim, bem Bem precária mesmo Ela sempre falava para nós Que não conseguia Arrumar a casa dela Não conseguia forrar Não conseguia Por uma cerâmica Não conseguia Deixar a casa mais bonita O devorador estava assim Na casa mesmo Ela sempre Sempre falava assim Para nós Que não estava prosperando Eu sou a vizinha dela E via bastante A tripulação Que ela passava Até que em setembro De 2014 Uma vizinha Convida a Nilce Para conhecer a Igreja da Graça E participar da reunião Dirigida pelo missionário R.R. Soares Minha mãe estava no serviço Daí uma amiga dela Falou bem assim Vamos na Igreja da Graça Que o pastor R.R. vai estar lá Antes ela pegou E convidou a Nilce para vir Aí eu falei Eu vou né Aí ele falou Sobre o patrocínio Mas logo em setembro Não me interessou Mas não foi uma coisa Assim Que fosse me tocada por Deus No meio de outubro Eu interessei no patrocínio E comecei a pagar E estou pagando E foi através do patrocínio Que minha vida mudou Eu pagando patrocínio Meu salário dobrou E deu para mim fazer Colocar o piso na casa E daí a gente começou A ver a diferença Que ela começou A pôr a cerâmica aqui Começou a pôr o forro Está aí bonita a casa Está com cerâmica E nós ficamos muito felizes por ela Porque é um grande passo Porque a gente assim É pobre né E a cada passinho Que a gente dá A gente fica feliz né E graças a Deus Está indo muito bem É um sonho né Ter uma cerâmica no chão Quantas pessoas não podem ter né Meu dinheiro sobra Que não sobrava Agora ela tem prosperado E nós temos visto a diferença mesmo Consigo vir quarta Consigo vir sexta E consigo vir nos domingos Eu batizei Mas era um batismo assim Que eu não sentia Que eu era batizada sabe Era uma coisa que Diz que eu ia tomar Eu fui tomar um banho né Aí através agora No meio de junho Eu vim e conversei com o pastor Aí ele me orientou E eu me batizei E graças a Deus Do meu batismo pra cá Eu estou mais Mais fortalecida ainda Vejo que a vida da dona Nilce mudou Muito Graças a Deus Ela está abençoada A partir do momento que ela entrou Nessa igreja mesmo Ela via diferença E todos nós vemos né Ela conquistou muitas coisas Eu creio que ainda Ela vai conquistar muito mais né Eu não praticava a palavra Deixava a Bíblia lá pros cantos Como se fosse um livro qualquer né Eu não lia a Bíblia Eu estou lendo Eu aprendi muito a palavra Na igreja da graça né E foi através da palavra Que o Senhor fez a obra Completa na minha vida Coisa que em 12 anos Eu não consegui Agora menos de um ano eu consegui É meu irmão E quanta gente está igual a dona Nilce Missionário Eu não consigo Ô Jacó Não adianta se estão lhe roubando não Levanta os olhos Seus sonhos e veja E determine Jacó Você tem que fazer ser realidade Aquilo que Deus lhe mostra Ela deixava vir pro canto Não dava atenção Quantas pessoas são chamadas Ela foi chamada em setembro Ainda perdeu um mês ainda Só em outubro Porque ela tomou a decisão Os irmãos vão passar a inscrição agora Você que é chamado Não deixa pro mês que vem não Pega hoje Preencha Destaca Eu preciso dessa folha Pro último dia do mês Na consagração Poder lhe abençoar E o que ficar na sua mão Põe o banco Depositar E de qualquer lugar Você não tem caneta Eles emprestam Até preencha pra você Esse pessoal é É de Deus mesmo É amoroso E você que está em casa Ligue pra nós Para o Rio Ou São Paulo No Rio o telefone É 0 prestadora 21 21413510 21413510 São Paulo é 3181 9022 3181 9022 0 prestadora 11 E o site é Ongrace.com Você pode escrever Ongrace.com Ou no Facebook Missionário Soares Enquanto vão escrevendo Vamos a primeira pergunta Por favor Missionário Como eu aprendo a confiar em Deus? Nossa Essa é forte É só querer confiar Se eu falo com a senhora Vai na terceira rua Aqui na quarta loja Tem assim Uma coisinha pendurada Aquela loja mesmo E fala com o dono Que eu mandei você pegar isso Você vai dizer Ah, sou bobo Ele não vai me dar Só falar do senhor Mas eu posso ter um código Você vai dizer esse código Não, não vou não Mas se você confiar Você vai Então com Deus Bom, eu posso ser falho Posso ter brincado com você Mas Deus não Deus não é um homem Para que minta Enfim, um homem Para que se arrependa Tendo falado Ele vai cumprir Aprenda a confiar Na palavra dele Agora como? Foi boa a pergunta dele Quando você entende A palavra Aquilo é o testemunho De Deus Para a sua vida E diz a Bíblia Que muito fiéis São os testemunhos De Deus Não tem como Ele se cumpre Aquilo que Deus Falou É só você crer E continuar Confessando Que vai chegar Na sua vida Segunda pergunta Missionário O que é reino Inabalável? O reino que não pode Ser abalado É o reino de Deus Não tem jeito O diabo De sacudir o reino De Deus E o poder de Deus E agora? Quem vai Não, isso não existe Nós estamos falando O poder da verdade Da luz Tudo que existe É a criação de Deus Nada não foi criação E Deus tem poder Sobre toda a sua criação Para fazer alguma Para destruir outra coisa Para reconstruir Para reformar No seu corpo Por exemplo Ele sabe muito mais Do que qualquer uma pessoa Um dia poderá saber Ele fez cada célula Do nosso corpo São trilhões Ele sabe como é Que elas funcionam Ele tem capacidade Para pegar uma célula Contaminada Pelo câncer Ou qualquer coisa E limpá-la Sem destruí-la E energizá-la Deus é Esse ser sábio Que nós temos Que criou todas as coisas Quando você tiver O sonho Que Deus lhe dá Aquela visão espiritual Aquele sentimento A fé Aí você então Poderá levantar Os seus olhos E concordar Então vai ser Dessa vez Como o Sogo falou Que só o salpicado É meu Só nasce salpicado Depois só nasce malhado Depois só nasce Listrado E assim vai ser feito Em nome de Cristo E Dona Eliana O que que vai nascer No Shopping do Povo agora? Missionário Nasce em só coisas boas Como esses filmes Agora que estão em destaque O filme do momento É o filme do mês de outubro O título já diz tudo Marcado pela promessa Conta a história de José Nos dias de hoje E as pessoas têm feito Um cinema em casa Com todos esses filmes Bons da Graça Filmes Quantos filmes A senhora tem ainda? Missionário São aproximadamente Quase 300 filmes É que eu não quero errar Mas eu vou dar um número exato E o livro do mês? O livro se chama Dê as Chaves aos Seus Filhos Que fala sobre ensinar os filhos Sobre a vida espiritual O lançamento da Graça Editorial Disponível no Shopping do Povo Tá bom Depois do culto pessoal Aqui do lado O lado esquerdo meu Aqui Em Madureira Lá no Tem Tudo Onde tem a igreja Do lado da igreja Do Tem Tudo O Shopping tem tudo Em Campos De entrada da igreja Qualquer lugar Você acessa Pelo telefone do Rio E de São Paulo O telefone do Rio É 21415100 21415100 E o site é SPOVO Letra S Com a palavra SPOVO.com.br SPOVO.com.br O telefone de São Paulo É 3181-8038 3181-8038 Zero Prestadora 11 E vamos abrir o coração Por favor Missionário Gostaria muito De participar Dos cultos Em uma igreja Mas estou Com 75 anos E adoentada Já realizei Três pontes De safena E três mamárias Isso Já tem nove anos E fiquei boa Porém Recebi uma notícia De que terei Que fazer Um cateterismo Um lado Do meu coração É duro O sangue Não corre mais Minha pressão Não para de subir Tenho orado Muito a Deus Mas acho Que Ele Não me escuta Ou não tenho fé Para alcançar Essa cura Missionário Por favor Preciso de uma orientação E de ajuda Em oração Orando a Deus Deus pode dar O sonho A senhora Ver o que Precisa ser feito Na parte espiritual Na parte espiritual Para Deus Poder operar E até na parte Física Talvez A senhora Seja aquela pessoa Que sabe Que não pode Comer isso aqui Mas come Come E aí continua Passando mal E às vezes Uma mudança De comida De um alimento Aí você vai ver O que está acontecendo Mas ora a Deus E siga a orientação Do doutor Que acho que ele sabe O que está falando Ele se preparou Para isso Mas conte Com a nossa oração Também Vamos agora Ao momento Nossa TV Por favor Antes eu morava Com a minha filha Ligão aberta E tinha Alguns conflitos Canal aberto Tinha muitas coisas Feias E minha filha Gostava Devido a falta De sabedoria Em mim também E das coisas Que eu não gostaria De ver E que ela Queria assistir Eu tinha Desejo De colocar A nossa TV Mas até então Não tinha condições Devido ao lugar Que eu morava Mas Deus Começou a abençoar Deus me tirou Daquele lugar Me pôs Num lugar melhor Foi onde Deus Me deu condição E eu pus A nossa TV Deus foi trabalhando No meu interior Aquilo foi Me modificando Eu fui aprendendo mais Dificou muito a minha vida Dificou bastante Minha vida Tanto na palavra bíblica Como no comportamento No viver Em todas as áreas Mudou muito No falar No comportar No conviver E hoje A minha família Meus filhos Eles estão mais calmos Meu filho mudou bastante Através de mim Eu vejo mudança Neles A nossa TV É uma bênção Para a minha casa Se não tivesse colocado Estariam assistindo Aquelas coisas Que nunca vão fazer A pessoa pensar direito Olha Faz um filme aí Uma novela Que você vê razão Em praticar coisa errada Misericórdia Isso precisa acabar Na sua vida A nossa TV Não precisa nem fazer Propaganda mais hoje Você pode fazer A pré-inscrição hoje Amanhã ou depois da manhã Vão telefonar para você E se você confirmar Marca o dia da instalação O segundo colocado Em preço Nós somos o preço mais baixo O segundo É três vezes mais Do que a gente E aí vai E cadê missionário A mudança Eu estou esperando Que foi uma batalha Pessoal Parece que nós vencemos Não vamos perder canal Mas vamos até acrescentar E Bom Não posso falar muito não Chegamos onde nós queríamos E nós poderemos manter Um preço Praticamente o mesmo Em alguns casos Terá uma mudança E vão ter alguns canais Em alta definição Tem coisa boa Vindo por aí Pega o papel Hoje preenche E você de casa Liga para nós Liga para o Rio Ou para São Paulo No Rio O telefone é 32 665 500 0 0 Prestadora 21 32 65 500 Em São Paulo É 31 81 70 27 31 81 70 27 0 Prestadora 11 Vamos ficar de pé Para a gente orar Pessoal E o site É NossaTV .tv.br www.nossatv.tv.br Vou orar para quem está em casa Em seguida oramos para vocês Mas eu não quero você orando Como uma pessoa Acanhada Não acuada Não, não Eu quero você Vencedor agora Curve a cabeça E feche os olhos Pai O Senhor não nos chamou Para a derrota Para o reino Da miséria Para o reino Da doença Do sofrimento Do pecado O Senhor nos chamou Para o teu reino E Jesus nos deu poder Sobre todos os demônios Para expulsá-los Sobre todas as doenças Para curar os enfermos Sobre todo o mal Então agora Nós usamos esse poder E dizemos A toda a força do mal Que está oprimindo Essa pessoa Que está em casa No hospital Em qualquer lugar Até na igreja Que sai agora E que vai embora Em nome de Jesus Cristo Não é só porque meu pai Pensa que você é O presente de Deus Que isso seja verdade Acho que isso tem que acabar Não volte agora Vente meu Gosta de trabalhar Para o meu marido Não vai acontecer Nada entre nós Não deixem ele sair Deus segura ele Eu não fiz nada Eu juro Quero ouvir sobre seus sonhos Se não se importar Ele me acorda De vez em quando Mas eu tenho notícias Muito boas Hoje de outubro Você sai aqui E esse irmão Bem aqui E disse Que isso ia acontecer Obrigado Obrigado Obrigado